Ninguém levou nada da terra O talário do PKD é a voz Correr como o homem é o peito da guerra Segura, naquele fique Vou te dar-lhe o papo É do neguinho, não é zero Fala, MC Júnior Elembri, elembri Monde da BNZ Encontrei, encontrei Aquilo que ele fazia Que to vendo que ninguém aqui fez Fez mó falta Tá fazendo Moleque guerreiro Merecedor de ser aqui um exemplo Mó talento E se vai Oportunidade Aqueles momentos que eu sei que não traz Em prol da paz Pela periferia Quem é se identifica Acabem de verdade sem simpatia Lágrimas escorridas Quando o documentário fui ver Muito bem refletida As ideias pra poder escrever Sempre sonhei Spank chegou minha vez Deixando bem frisado Com uma cota foi ele Que lá do céu Que lá do céu possa abençoar Que lá não bate no chá A parte do cachorrão A novia ficava louca A novia ficava louca Quando a fiava do pai Eu nem gosto de dar olé Nem gosto de dar olé O ver tá foda Pá cara O que é de... A novia ficava louca O que é de... 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 A CIDADE NO BRASIL